Música Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Estamos ao vivaço com mais um SBT e você. Todo mundo viu aí nas redes sociais, eu estava com Covid desde a semana passada, então nós tivemos que colocar algumas reprises no ar. Mas hoje eu já estou aqui firme e forte pra gente ter uma quarta-feira bem gostosa juntinho, tá bom? Vamos lá, já manda mensagem pra galera porque hoje é dia de você, não pode morrer sem saber que tá imperdível. E me diz uma coisa, todo mundo tem aquela dúvida na hora de escolher um método, um tipo de depilação, né? Então a gente vai tirar todas essas dúvidas, tanto meninos, meninas, tá bom? A gente vai falar a respeito disso, quais são os melhores métodos e pra que serve cada um deles, tá? Tem a Mala da Miroca que já está aqui e você de casa pode mandar o WhatsApp desde já pra participar, dizendo, eu quero participar da Mala da Mira pra você concorrer a uma caneca como essa daqui personalizada com a sua foto. Legal demais, né? Olha lá, pois é, essa aqui sou eu, não parece, né? Mas sou eu. Ai, 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 você pode colocar a foto dos seus filhos, do seu doguinho, tá bom? Você escolhe, mas tem que acertar o objeto que tá dentro da Mala. E pra isso eu vou te dar várias dicas ao longo do programa, você vai anotando as dicas bonitinho, depois elas vão fazer sentido e no final do programa eu vou ligar pra você, você participa ao vivo junto comigo, se adivinhar o que tem na Mala, ganha a caneca, combinado? Desde já, você já anota nosso WhatsApp que tá aqui embaixo e manda assim, quero participar da Mala da Mira, só isso, quero participar da Mala da Mira, pra gente cadastrar o seu número aqui com a gente, combinadíssimo? Vamos lá pra nossa primeira dica? As dicas vão ficando mais fáceis, tá? Mas eu te aconselho a anotar tudo bonitinho pra você depois fazer sentido. A primeira delas é, tem botão, mas mira quanta coisa tem botão, calça tem botão, blusa tem botão, o que tem aqui dentro tem botão, anotou? Muito bem. E agora nós vamos falar sobre depilação, vamos mudar de assunto aí, porque você em casa, você faz depilação? Você pode participar do programa também, mandando aí no nosso WhatsApp, que tipo de depilação você faz? Você gosta de uma, gosta de outra, enfim, né? O que você utiliza? Mas quem entende mesmo do assunto é a Gislaine Dionísio, que tá aqui, ela é docente do SENAC aqui de Rio Preto, tudo bom, Gi? Tudo bem, Mira. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a eu. Gi, depilação, te amo ou te odeio? Não é verdade? A gente tem aí que escolher um método bacana, não tem jeito, né? E existem vários métodos mais comuns, você pode dar uma geralzinha pra gente? Isso. Então vamos lá, Mira. No geral é te odeio, né? Porque dói um pouquinho, principalmente quando a gente pensa nas técnicas que arrancam os pelos. Então a gente pode classificar e dividir em dois tipos de técnicas. As técnicas que vão só cortar o pelo, então aparar ele, deixar ele mais curtinho, né? E vai ser um resultado satisfatório e não vai doer, né? E as técnicas que arrancam os pelos. Quando a gente pensa em cera, né? Pinça. Pinça. A gente tá falando de arrancar. E também tem as técnicas definitivas, que eu posso pensar em uma depilação a laser, que eu vou ter que fazer várias sessões, mas eu vou ter um afinamento do pelo, o pelo pode até parar de crescer. Existe uma melhor do que a outra, uma mais indicada que a outra, ou depende de cada pessoa? Depende de cada um. Depende da tua necessidade, do teu linear de dor. Então tem pessoas que a dor é muito grande quando pensam em depilar, né? Que não aguentam. Sim. Várias mulheres, não, você não depila de jeito nenhum. Então depende muito de cada um. Não existe uma técnica que é 100% a melhor. Nossa, essa que eu devo fazer. Não, é de acordo com cada um. Tá. A lâmina, que eu considero que deva ser uma das mais comuns, né? Que a gente consegue comprar no mercado aí, principalmente pra raspar embaixo do braço, muitas vezes, tudo. É verdade que ela engrossa o pelo? Ah, eu amo essa pergunta. Né? Eu amo. Mira, então vamos lá. Diferente do que todo mundo pensa, ela não engrossa o pelo. Amém, senhor. Amém. Por que a gente tem esse mito e essa sensação de que ela engrossa? Toda vez que eu passo a lâmina, eu tô cortando o pelo pela raiz. Certo, né? O nosso pelo, no dia a dia, ele vai afinando, conforme a gente toma banho, se esfrega. É igual o cabelo, Mira. Nas pontas, o nosso cabelo não é mais fininho, né? Porque ele vai se desgastando. Quando a gente passa a lâmina, a gente tira essa parte fina. Essa parte que a gente sente do pelo mais fininha. É tipo cortar as pontas do cabelo. Exatamente. Aí fica aquela pontinha mais docinha. Exato. Quando eu passo a lâmina na perna ali, eu tenho a sensação de que o pelo nasce muito grosso. A partir do momento que ele nasceu um pouquinho, eu já falo, ah, o pelo afinou. Não, ele não afinou. A ponta dele que afinou. Então, você pode usar a lâmina em qualquer parte do corpo, não vai engrossar o pelo. Ele vai manter a mesma estrutura. E, inclusive, quero deixar claro aqui que nós estamos falando de depilação, mas hoje em dia, a gente é livre, né, pra depilar ou não depilar. Existem agora muitas pessoas que não se depilam mais, inclusive mulheres, nem embaixo do braço, nada. E a gente respeita todo tipo de escolha, né? A gente tá falando aqui, no caso, se você se depilar, qual é mais legal pra você optar aí, tá bom? E a depilação pode manchar a pele? É outra dúvida que eu tenho. É, infelizmente, pode. Quando a gente pensa nos métodos de depilação, quando a gente arranca o pelo, Mira, a gente deixa a pele ali um pouquinho sensível. Então, quando eu passo uma cera e eu arranco, a pele pode ficar um pouquinho sensibilizada. Se eu não tiver cuidado, se eu não hidratar essa pele, se eu não passar fruto solar quando eu penso no rosto, eu vou acabar podendo manchar. Pode acontecer dessa pele ficar manchada. E só a cera? Não só a cera. Qualquer método de depilação que sensibilize um pouco a pele e você se expor ao sol depois. Isso pode causar mancha. Já ouvi dizer também, você viu que tem um monte de mito e verdade, né? Aproveita e participa do programa também. Se você tem alguma dúvida quanto à depilação, nosso WhatsApp está aqui embaixo. Eu e a gente estamos à tua disposição. Você sabe que a gente está aqui por tua causa, né? Então, ótimo. Aproveite isso, tá? Flacidez, Gi. Eu já ouvi falar que quando depila a perna que dá aquele vu, aquele puxão à pele e dá aquela uau, pode causar flacidez. É verdade? Gostaram do vu? Uau! Quando a gente fala disso, Mira, a gente está falando de talvez uma técnica má realizada. Porque a depilação, ela feita da maneira correta, ela não vai causar flacidez. Mas se você fizer uma depilação com um profissional que não é habilitado, ou fazer em casa, né? Pode sim, na maneira errada pode acontecer de causar flacidez. Caramba, olha só. Então, bom, gente, isso serve para tudo, né? A gente tem que tentar, tentar não, a gente tem que procurar profissionais que entendam, que tenham estudado para poder fazer aquilo em você, né? E para finalizar esse bloco aqui, já ouvi dizer também que a cera quente causa vazinho, estoura as veinhas da perna. É, não, tá? Isso é mito. A cera quente, ela não vai causar vazinhos. O que pode fazer com que estoure algum vazinho na perna é o puxar errado. Então, a gente volta na mesma questão da flacidez. Então, se eu fizer com um profissional não habilitado, ou quando eu faço em casa ali, puxo de um jeito, não seguro muito a pele, eu posso ter o rompimento de algum vazinho. Mas não que a cera quente vai fazer isso. Ao contrário, Mira, a cera quente, ela dilata os poros. Então, a remoção do pelo é muito mais fácil. Tá. Então, eu até sinto menos dor. Pelo que eu percebi, vai muito também, além da técnica, do profissional, óbvio. Do profissional, com certeza. Qualquer um método, qualquer método que seja mal realizado, vai ter algum problema. Exatamente. Viu só? Então, para aí de economizar com besteira e vai na pessoa certa para fazer essa depilação, tá bom? Mudou de assunto um pouquinho agora. Você se considera uma pessoa de sorte? Acho que sim. É, sortuda? Sim. Ah, eu também sou sortuda. E você de casa é sortuda? Pois é, você se considera uma pessoa com sorte? Não tanto quanto esse casal que a gente entrevistou. Olha só. E eu tô em ligação aqui com a Mari e com o Lucas, porque o rostinho deles ficaram famosos aí nas redes sociais por conta de um vídeo que a gente vai rodar aí para vocês. Um, dois, três! Um, dois, três! Lucas Meirelles! Mara, como é que você chegou lá e tirou seu próprio nome? Como é que foi essa história? Pois é, na verdade, a gente nem esperava participar desse sorteio. A gente foi lá sem pretensão nenhuma. Mas aí acabou que as coisas foram levando, né, fluindo para que a gente acabasse decidindo lá na feira por fazer, né, o nosso casamento, enfim. E aí a gente pôde participar do sorteio e acabou que eu peguei o nome dele. E, bom, lógico, vocês estavam numa feira de casamentos. Vocês estavam pretendendo se casar? Vocês já estavam com o casamento marcado? Como é que estava essa parte aí na vida de vocês? Sim e não. A gente noivou no último evento desse que teve, na verdade. E aí veio a pandemia e com a pandemia a gente falou assim, ah, melhor não fazer festa, vamos viajar, que é melhor. E aí a gente foi nesse evento despretenciadamente, como a Mara falou, e aí a gente decidiu, ah, vamos fechar aqui um contrato com um amigo nosso, contrato do bar. E aí a gente ganhou uns numerozinhos para o sorteio lá e deu certo. É, a gente foi para passear, na verdade, né, ele me chamou para passear, falou, você não quer ir lá na feira? Era o último dia. Então agora não tem mais como fugir do casamento. Não, agora não tem como. No casamento não tinha como fugir mesmo, mas na festa a gente estava tentando fugir. E qual foi a reação de vocês, né, no vídeo, vocês se emocionam, você fica, como é que, o que você sentiu ali na hora que você puxou o papelzinho, que você leu o nome do Lucas, como é que você sentiu isso lá na hora? Eu fiquei tontinha. Eu acho que as pessoas até podem ver no vídeo, que eu começo a ir para trás, assim, sem acreditar. Eu só fiquei assim, não é possível, não é possível, não é possível. Aí quando eu olho para ele, é uma missa de alegria com incrédula mesmo, assim. Eu fiquei bem, bem chocada, realmente. Obrigado pela entrevista de vocês, parabéns aí pelo feito e pela sorte que vocês tiveram. E quando fizer o casamento, avisa a gente, faz um videozinho lá para viralizar de novo. Muito obrigada, gente, que agradece o contato. Pode deixar que a gente vai avisar, sim. Olha só, gente, inacreditável, né? Tô boba aqui olhando o vídeo, ó. Beijo grande para vocês dois aí, viu? E, pessoal, está chegando o dia do segundo pedal solidário SBT MRV aqui em Rio Preto. Anota aí, ó. Será no dia 13 de agosto, véspera do Dia dos Pais, tá? É um evento gratuito e a inscrição é um litro de leite que será destinado à CD de Rio Preto. Vai ter pipoca, brinquedos infláveis, trio elétrico e o passeio ciclístico, que você não precisa ser profissional para participar, tá bom? Além disso, as primeiras 300 pessoas que chegarem ganham uma camiseta linda. Tudo de graça para você, imperdível. Começa a partir das 7 horas da manhã na Avenida Potirendaba, 4349, no residencial Jardim Verona, que estará em lançamento com condições imperdíveis. Então, quem sabe, né? Você não vai lá, se diverte com a família e já compra o seu AP. Então, a realização SBT, organização Alcer, patrocínio MRV e residencial Jardim Verona. Eu espero vocês lá, tá bom? Ainda hoje tem Você Não Pode Morrer Sem Saber, que tá demais. Meio dia e 36. Meio dia e 40, a gente tá ao vivasso com o SBT e você. E se você mora em Araçatuba, Prudente e região, eu quero te falar dos prêmios especiais do SPCAP Dia dos Pais. Gente, olha só, no primeiro, segundo e terceiro prêmio, tem 20 mil reais em cada um deles. Agora, se prepara, porque no quarto e grande sorteio, olha só, tem um milhão de reais pra você concorrer. É muita grana, né, gente? E não acabou, viu? Além disso, ainda tem mais 10 motos Honda e 5 mil reais em cada uma delas no hipergiro da sorte. O papai vai gostar, não é verdade? O sorteio acontece dia 14 de agosto, Dia dos Pais. E cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, corre lá comprar o seu e torcer bastante, tá bom? E eu tô torcendo pra você aí de casa, porque é dia dela, da Mala da Mira. A primeira dica já foi no outro bloco. Tava difícil, concordo, concordo. Agora vai começar a melhorar. Começar a melhorar. Segunda dica da Mala da Mira de hoje é Tem flash! Oh! Tem flash! Primeira dica já dei. Segunda dica, tem flash. Anotou? Ficou fácil agora, hein? Calma, 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 calma. E olha, se ajeita aí no sofá, porque agora tem Você Não Pode Morrer Sem Saber. Boas risadas! Boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vindo a mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Bem-vindo! Em Barcelona, na Espanha, um caso chamou muita atenção. Um pai foi buscar a filha na creche e depois recebeu a ligação da polícia. Foi dessa forma que ele descobriu que estava com uma criança errada. E os pais da menina estavam desesperados. Eu não julgo. Eu também não. O homem justificou que cometeu o engano, dizendo que as crianças mudam muito. E ele não tinha contato com a filha há dois anos. Realmente, as crianças mudam muito. Além disso, as duas crianças tinham o mesmo nome e idade. Quatro anos. Nossa! Não. Rô! De dois pa... Tudo bem, gente. Tudo bem que as crianças mudam mesmo. É, mudam mesmo, mas... Você já errou, pode buscar a Gabi na escola? Não, nunca errei. Assim, a filha, não. Gente, errar a filha! Como? Errar a filha! Você já errou? Não! O Miguel pegou outra criança? Não, eu não julgo o cara, que na correria eu acho que talvez pode acontecer. Mas, gente, é filha, né? Como é que vai errar a criança, Rodrigo? Não, e a escola. A escola também deve ter tido problema, né? Porque, tipo, Júlia! Seu pai chegou. Entregou. Como é que a criança deu a mão pra um desconhecido e foi embora? Goiaba essa criança também. Essa menina também, né? Ponta, né? Não, mas não vou julgar. Uma vez, quando eu era criança, eu tava num mercado. Eu era criança e eu deveria ter por essa idade. Uns 5, 6 anos. Eu não sei porquê, eu dei a mão pra um cara, que não era o meu pai. E fui indo embora com o cara. E fui achando... E ele deu a mão também. É, porque eu achei que ele tava com um filho também no mercado. Foi uma história ao contrário. E eu achei que era o meu pai por causa da roupa, não sei, não olhei pra cima. E eu lembro nitidamente. Pegou e foi. E foi a hora que eu olhei assim pra cima, que eu vi que não era meu pai, que eu comecei a chorar. Aí descobriram que aquele cara não era meu pai. Em Kiangua, no Quênia, guardas florestais foram chamados para capturar um leão que estava escondido em uma cerca viva. Os guardas foram ao local, preparados para lidar com uma situação de muita adrenalina. Porém, para a surpresa das autoridades, o leão era apenas uma sacola de compras. Com a figura de um leão realista. Olha lá a sacola! Veja as imagens. Nossa! Gente, parece muito rico. Parece mesmo. Imagem... Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Gente! Mobilizaram guardas florestais. Não é pra menos. Imagina quantos guardas não foram lá, separaram arma, tranquilizante, gaiola, tudo. Chegou um comboio de carro para pegar uma sacola. O leão não se mexia? Não se mexia, estava lá quente. Não, mas parece, hein? Mas pensa, você passando lá no Quênia, numa floresta, passando num lugar desse, você olha uma imagem dessa. O que você pensa? Fizeram de propósito, você não acha? Eu acho que fizeram de propósito. Não é possível que a sacola parou ali tão bonitinha, de pé, bonitinha. Dessa forma, né? Dessa forma, sim. Não tem como, gente. Eu chamaria guarda também, gente. Também. Além de levar um susto, né? Na Inglaterra, uma senhora de 89 anos, moradora de uma casa de repousos, teve a... Desculpa, engasguei. Teve a ideia de fazer um jantar diferente. Ela solicitou a contratação de Gogo Boys para servir a janta. Gente, o que está acontecendo com a terceira idade? No? A senhorinha que mora no local, todas as senhorinhas que moram lá ficaram tão felizes, gente, que até chamaram alguns parentes para participar do momento único. Olha a cara da senhorinha do lado deste Gogo Boy lindo, maravilhoso. Meu Deus do céu, essa senhora me representa. Coitada, infartou, né? É uma coisa que eu fiz quando fica a véinha. Sabe que eu acho que ela... Fartou tudo as véia. Ali naquela foto está aparecendo que ela está simulando um engasgo para ele chegar ali por trás daquela... Desengasgar. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Ela está assim... Ah, engasguei. Eu queria saber o que esses senhores e essas senhoras estão tomando. Porque na semana passada, não sei se você lembra, a gente noticiou o Polidense. Colocaram o Polidense. Será que era o mesmo asilo? Ah, deve ser. Tudo não é possível. Olha o nosso asilo. Essas senhorinhas estão bem assim pensando no... Né? Olá! Temos mais fotos? Tem beijinho. Tem beijinho. Olha. Ah, mas também nessa idade, né? Hum... Nessa idade, sei não. Olha o tamanho do abraço. Né? Do moço. Você já engoliu algo que não deveria? Vixe. Veja o caso dessa apresentadora britânica que engoliu, por engano, um AirPod, um fone de ouvido sem fio. Olha lá o fone, junto com os medicamentos. Isso aconteceu, gente, quando ela tomava os comprimidos e as vitaminas dela. A apresentadora informou via as redes sociais que conseguiu vomitar o aparelho sem precisar ir ao hospital e ficou somente com a garganta dolorida. É a sua cara fazer isso. Minha cara fazer isso. É a sua cara fazer isso. É a minha cara fazer isso. Eu não sei como... Até hoje você não engoliu nenhum botão, nenhum... Sim, pior que é verdade. A hora que eu vi a cena ali dos medicamentos... Claramente você engoliria. Eu engoliria. Eu faria isso também. Nossa. É verdade, hein, Rô? É a sua cara. É a sua cara. É a sua cara. Olha lá. Mas você não tomaria? Eu tomaria. Não. Eu tomaria. Você tomaria. Eu pegaria, tipo, 3, 4, uma vez? É, porque você toma 3, 4 remédios de uma vez só, de manhã. Olha lá. Você pegaria muito, colocaria na mão e engoliria. Fácil, fácil, fácil. Eu já engoliu uma moeda. É? Quando eu era criança. E aí? Engolir moeda. Não, eu tive que vomitar também. Jura? Quando eu era criancinha. Eu acho que era uma moeda. Eu acho que era aquela amarelinha menor, de 5 centavos ou de 10, se eu não me engano. Engolir uma moedinha quando eu era criança. E vamos para a última notícia desta quarta-feira. Isso que eu falei que eu tinha cansado. Já pensou em ter uma arca de Noé para chamar de sua? O bilionário John... Como é o sobrenome dele? Webers. É. John Webers conseguiu construir a sua própria arca. Isso demorou 20 anos e ele gastou aproximadamente 1,5 milhões de dólares. A réplica tem mais de 91 metros de comprimento e 5 andares. É problema, né? 5 andares. E está localizado no Rio Maas, na Holanda. Agora, o bilionário tem o sonho de levar a arca até Israel. Rodrigo, se você fosse rico como o senhor que nós vimos ali, bilionário como ele... Nossa. Você gostaria de construir uma arca para chamar de sua? Não. Ah, gente. Não. Construiu uma arca não. Mas coloca aí a arca de novo, a foto. Que que é isso? Olha que legal. Não, mas ó, legal, linda. Linda, linda, linda. Será que ele vai pôr lá dentro o casal de cada bicho? Eu acho que... Tem uma girafa ali na ponta? Olha, tem uma girafa na ponta. Mas é de mentira. Eu também acho. Mas olha que legal. Não, tipo, ficou lindíssima, belíssima. Sim. Tá acabando. Tá acabando, é, gente. Tá acabando. Para pagar as luzes. Ó, manda uma mensagem. Você quer que a gente leia mais notícias por... Por quadro? Porque era 10, a gente diminuiu pra 5, pode ser mais rápido. Não sei, porque o pessoal de casa gosta desse quadro. Eles sempre pedem mais. Pedem? Pedem, manda um WhatsApp com o Marquinho lá. Então manda notícias pra gente, pra ajudar a produção. Isso, manda... Mas tem que ser real, hein, gente. Pesquisa antes de mandar. Vai mandar qualquer coisa, não. Ai, manda algum... Se tiver bafão aí na sua cidade, manda pra gente que a gente lê aqui. Isso! A gente tá te devendo. Isso, a gente cobra pra você. É, se tiver algum bafão, a gente garante o anonimato. A gente garante o anonimato da fonte. Uma briga na praça. Isso! Isso, manda, manda pra gente, a gente gosta. Tchau, gente! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, eu não lembro, que coisa louca, você lembra disso? Pois é, eu não lembro não. Ó, vamos pra um rápido intervalo, eu volto já já. Vou continuar o bate-papo sobre depilação com a Gi, mostrar diversas técnicas aqui. Tô esperando o seu WhatsApp, tá? Meio dia 51 já volto. Já estamos de volta, quase uma hora da tarde. E se você mora em Araçatuba e Prudente e região, eu quero repetir os prêmios do SP Cup Especial Dia dos Pais pra você, ó. Gente, tá demais. No primeiro, segundo e terceiro prêmio tem 20 mil reais em cada um deles. Depois, se prepara, porque no quarto e grande sorteio tem 1 milhão de reais pra você concorrer. Gente, é muita grana. E não acabou, ainda mais no Giro da Sorte, no Super Giro da Sorte, que tem 10 motos Honda, mais 5 mil reais em cada um deles. Gente, demais, hein, papai vai gostar? O sorteio acontece dia 14 de agosto, o Dia dos Pais, e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, bora lá, corre comprar o seu e torcer bastante, tá bom? Estamos falando de depilação hoje, junto com a Gislaine, que entende de tudinho de depilação. E vai tirar nossas dúvidas, se você depila aí, presta atenção, porque a gente separou, né, Gi, nessa bancada, os principais, os métodos mais comuns de depilação e a gente vai tirar as dúvidas. Gi, começando com a famosa lâmina, né? Isso, com a lâmina eu vou cortar, né? Tá. Eu vou cortar o pelo ali na superfície da pele. Pode ser usado em todas as partes do corpo, tanto por homens, como também por mulheres. Eles vão fechar aqui, só pra mostrar qual que eu tô falando. Isso. Essa lâmina mais comum, que vende em mercado, facinho. Existe uma área do corpo que eu, vamos dizer assim, que seja mais indicado? É perna, é axila, posso passar no rosto, por exemplo? A lâmina, Mira, ela é a mais democrática, ela vai bem em todas as partes do corpo. Ótimo, então está aqui, porque ela, além de ser democrática, ela é baratinha também, né? Isso. E tem, não, falando agora em baratinho, tem umas que estão agora mais caras dessa aqui, né? Isso. Cheia dos frufruzão. Posso comprar a mais básica da básica? Então, a gente precisa tomar cuidado, às vezes tem algumas que só tem uma lâmina, né? Tá. E aí o corte dela, ela acaba machucando um pouquinho a pele, né? Quando a gente tem aqui, ó, duas ou três lâminas, né? Como essa aqui? Isso, como essa. Eu acabo tendo um corte melhor, então eu não lesiono a pele. Então é isso que você tem que prestar atenção na hora de comprar. Isso. Uma ou mais lâminas aqui. Essa daqui também é uma lâmina, né? Eu trouxe uma navalha, no caso. Essa aqui é minha, inclusive, vem um joguinho e eu uso pra caramba. Me fala aí, é legal? É legal. Só que essa a gente já tem um diferencial, Mira. Ela não é indicada pra pelos grossos. Então ela já não funciona tão bem, quando eu penso em perna, em axila, né? Ela é muito boa pros pelos que nós chamamos de pelos velos, que são os pelos bem fininhos. Como, por exemplo, os pelos do rosto. Olha! Então elas funcionam muito bem pra esse tipo de pelo. Por que que é diferente uma e outra se as duas são lâminas? Na verdade, Mira, é o tipo de lâmina, o tipo de corte que ela tem. Isso. Essa daqui, por ser descartável, ela tem um corte mais, ela não é tão afiada. Tão afiada, entendi. Então ela funciona melhor nos pelos fininhos. Além de não ser prática, né? Tá, sim, sim. Pra você passar ela numa região grande, ela vai demorar bastante. Vai dar bastante trabalho. Tem que ser regiões piquititicas. Isso. A famosa maquininha. Eu acho que mais os homens que usam, talvez, mulherada na perna. Então, a maquininha, ela acaba sendo uma técnica muito usada pelos homens, mas que as mulheres acabam esquecendo um pouco dela, mas é uma ótima opção pra partes do corpo, principalmente pernas e braços. Então, do mesmo jeito que o homem pode fazer a barba, a gente pode usar em outras partes do corpo também. Perfeito. Agora, lembrando, a gente já falou no sofá, mas vou repetir. Gi, por exemplo, se eu depilo a minha perna toda, mas eu tenho pelos mais grossos na parte de baixo da perna do que na coxa, se eu começar a passar gilete, né, a lâmina na perna toda, esse pelo da coxa vai engrossar como a parte de baixo? Não vai engrossar. Vai nascer fininho. Vai nascer do mesmo jeito. Tá, do mesmo jeito. Quando eu corto o pelo, eu não mudo a estrutura do bulbo. Eu não mudo a estrutura do pelo. E a máquina também. A máquina também. Qualquer coisa que corte, ela não vai mudar a estrutura. Você até pode ter uma sensação que ela engrossa, porque a hora que ele nasce, ele nasce com a ponta. Pensa assim, a gente cortou. Podinha fina cortou. Ele vai nascer quadradinho o pelo, porque ele acabou de ser cortado. Então a gente tem a sensação, mas não engrossa. Perfeito. A amada pinça de todos os dias, né, que geralmente se tira a sobrancelha com ela. Amada e odiada, né, Miriam? Porque aqui a gente tá falando de... Bixinho dói, hein? Aqui a gente tá falando de arrancar os pelos. Ela é muito indicada pra pequenas regiões. Porque eu consigo arrancar somente um pelo por vez. Sim. Então é inviável a gente depilar uma perna, um braço, axila, virilha com uma pinça. Muito usada no rosto, principalmente em sobrancelhas. Tá. Isso que você falou é bem legal, porque, gente, dependendo do tamanho também, a gente tem que ter um bom senso, né? A maquininha, por exemplo, por ser maior, consegue uma área maior. A pinça, vai tirar um pelinho por vez, é lógico que você não vai fazer na perna, né? Não tem jeito. Além disso... A pinça, ela é... Ai, nasceu um pelinho aqui. Isso. Exatamente. Ele fala, arranca. Tá. Né? Então, quando a gente pensa, né? A gente falou que não engrossa quando eu corto. Mas qual que é a principal diferença, né, Miriam? Quando eu arranco, vai demorar mais pra esse pelo crescer. Certo. Porque eu tô arrancando, então ele tem que nascer desde lá de dentro. Desde lá de dentro. Você puxa lá dentro do corpinho. Isso. Quando eu corto, então, todas essas técnicas, quando eu corto, eu tô falando que vai nascer mais rápido, tá? Porque tá rente, né? Porque tá rente, né? Então, eu não arranquei o bulbo do pelo. Tá. Eu só cortei, então ele vai nascer mais rápido. Por isso que a gente usa muito em sobrancelhas a pinça. Porque você não quer tirar a sobrancelha e que ela cresça de novo, né? Dois dias. Não, muito obrigada. Né? Então, por isso que é muito usada. Perfeito. Passando pra cera. Aí, nós temos a cera fria e a cera quente, é isso? Isso. Diferença das duas, quando que eu uso. Vamos lá. A cera fria, ela pode vir assim, né? Então, já a folha pronta, eu já compro ela pronta, como eu posso comprar ela e montar a folha, tá? E a cera quente aqui, a gente tem o roll-on, mas também temos aquelas que a gente aquece nas panelinhas, né? Então, várias técnicas. Qual é a grande diferença? A cera fria, ela é mais dolorosa, porque ela não dilata. Então, quando eu penso no aquecimento causado pela cera, por todos os tipos de cera quente, ela vai dilatar o meu tecido. Na hora que ela dilata o pelo, sai com mais facilidade. Dói menos. Tá mais molinho. Mais molinho. Tá. Já a cera fria, não. Tanto que se você for numa profissional, dificilmente você vai usar. Nossa. Vai ser feito com a cera fria. Nossa, eu odeio cera fria. Todos os profissionais usam cera quente. Jesus amado. Terrível, né? E ali temos a linha, que é muito gostosinha também. Eu adoro fazer. Isso. A linha, a gente chama de depilação egípcia, né? Ainda não tão popular como a gente gostaria que fosse, porque ela tem um benefício maravilhoso. Ela arranca o pelo, custa o benefício baixíssimo, né? Porque só é utilizado a linha. E tudo que a gente falou, Mira, que pode manchar, pode causar flacidez, a linha não faz isso. Porque a linha não agride o tecido. Então, quando eu uso a linha, eu não vou ter o risco de manchar a minha pele. Tá. Então, a depilação facial, principalmente com a linha, é muito indicada, porque tira os pelos, tira os pelos fininhos, os pelos mais grossos e não lesiona o tecido. Tá vendo? Tudo muito bem explicadinho. Obrigada, viu, Gi? Imagina. Eu vou ali dar a quarta dica da mala agora. Vamos lá. Você fica bem quietinha, que eu sei que você sabe o que tem aí dentro. Já tô sabendo. Olha lá, anota a quarta dica aí, ó. Vou falar isso aí correndo, porque tá muito fácil. Registra momentos. O objeto que tá aqui, registra momentos. Tá bom? Já vamos pro quarto bloco, já, já. Uma e três. Já tô de volta aí. Se você mora em Rio Preto e região, quero te falar dos prêmios do Saúde Cap agora, que também está super especial pro Dia dos Pais, ó. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, tem 20 mil reais em cada um deles. Depois, se prepara, porque no quarto e grande sorteio tem um milhão de reais pra você concorrer. É muita grana, né, gente? E não acabou? Além disso, ainda tem mais 10 motos Honda e 5 mil reais em cada uma delas no hipergiro da sorte. O papai vai gostar. Então aproveita, porque o sorteio acontece dia 14 de agosto, Dia dos Pais. E cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então corre lá comprar o seu e boa sorte pra você e pro papai também, tá bom? Chegou a hora! A mala mais misteriosa do nosso interior paulista, a Mala da Mira, toda quarta-feira aqui no SBT e você. Eu espero de coração que você tenha gostado, participado. Se foi a primeira vez que você tá aqui no SBT e você, saiba que nós estamos aqui com fé e todos os dias de segunda a sexta, meio-dia e 25 te esperando e toda quarta-feira com ela, com a Mala da Mira. Que o intuito é o quê? Você brincar, você se divertir, você participar do programa, você passar uma hora de almoço aí gostosinha com a gente, tá bom? Eu tô falando tudo isso, tô esperando porque a produção tá ligando pra você agora. Então, ó, você aí que tá com o telefone do ladinho, presta atenção que ele vai tocar agora, a produção tá selecionando uma pessoa, tá pronta já? Vamos pôr na linha então, alô? Alô! Alô! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem, Mira! Quem tá falando comigo? É a Edna! Oi, Edna! Tudo bem, meu amor? Tudo jóia, que prazer falar contigo! Ah, querida! Qual é a sua cidade? Obrigada! Oi, José do Rio Preto! Daqui de Rio Preto? Pertinho da gente, então? Tantilha! Ih, muito bem! Você tá com quem aí, Edna? Ou tá sozinha? Eu sou eu e meu esposo! Ah, manda um beijo aí pro seu esposo! Então fala pra ele cruzar os dedinhos aí, pra vocês ganharem a caneca, combinado? Combinado! Você já sabe o que tem na mala? Você tem certeza? Eu acredito que sim, ó! Será que é da nossa época, Edna? Sim! Com certeza! Então me conta! O que que tem na mala da Mira? Uma máquina fotográfica! Máquina fotográfica? Os adolescentes não vão nem saber o que é isso, né, Edna? Não, mas eu sou apaixonada! Eu tenho muitos albinhos! A gente vai contar pra eles! Vamos ver se você acertou! Torce o dedo aí! Um, dois, três e... Edna! Oi! Faz uma pose aí, ó! Porque você acertou! Eu acertou! Alô! Gente, pra quem nunca viu, isso é uma máquina fotográfica, não é da minha época, né? Você lembra, Edna, que a gente tinha que escolher quantas fotos a gente podia bater e daí a gente ia revelar, saía tudo ruim? Eu ia revelar o momento que eu mais queria, não saía! Parabéns! Muito bom! Você ganhou a caneca! Um beijo grande pra você e pro seu esposo! Continua na linha que a produção vai pegar os seus dados, tá bom? Muito obrigada! Um beijão! Beijo, linda! Tchau! Com certeza da Gi não é da sua época, né, Gi? Você não pegou, né? Peguei! Pegou, Gi? Talvez eu esteja enganando na idade! Sério? Então você tá bem, viu? Tá bem, porque, nossa senhora, gente, era um sofrimento isso aqui, né? Vocês lembram o sofrimento que era? Tirava a foto aí, tinha que revelar e quando ia ver... Ai, olha, de 12... Era 12 poses, lembra? Das 12 poses... Só que eu comprova de 36, era rico. Daí queimava o filme. Aí, tipo, das 12 saiam duas. E as duas ruins, entendeu? Aí você gastava dinheiro. Fora que tinha que ir lá buscar... Ih, gente! É trampo, viu? Gi, obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Até a próxima, se você quiser. E você de casa, fique na telinha do SBT, porque agora tem SBT Esporte chegando. Ó, vou tirar uma foto aqui do Mário, do Caio. Ahá! E eu te espero amanhã. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri